Fazer um chazinho de limão, gente, porque essa luz, tem uma luz aqui, a refletir, eu não sei se é lá de fora, que é lá de fora, já está bem lavado e fazer para a menina que está meio resfriada, aí eu tomo também, ela toma, a menina não gosta não, só a outra que gosta, esse tempo, né, gente, vai para a piscina final de semana, e na piscina, água gelada, sol quente, sorvete, essas coisas, aí acaba resfriando, né, tirando aqui essas partes aqui, aí tem que tomar um pouco, ontem foi para a aula, ficou só o primeiro, segundo período, teve que vir embora, a professora falou que estava com, estava gripada, estava com febre, de manhã ela não teve febre, agora mesmo ela não está, aí eu vou ver se tem alho aqui, eu vou aproveitar e pôr um pedacinho de alho aqui dentro, nem que depois põe um pouquinho de açúcar, né, para poder ela, que o ar para a garganta é ótimo, né, para a febre, não tem não, porque ela compra é, quero até falar para ela sobre isso aqui, tempero pronto, mulherada, não caia na besteira de ficar usando tempero pronto, isso aqui para as suas mamas não é bom, com os anos dizem que dá aquele negócio, todo mundo sabe, vocês ficam falando, que a gente não pode falar esses assuntos, eu acho, então eu já falei para a irmã dela, para ela eu nunca toquei nesse assunto, eu vou até falar para ela, uma hora que eu tiver tempo, já lembrei, esqueci, agora lembrei de novo, falar para ela que convém ela trocar, tudo bem que não tem tempo de fazer as coisas, mas isso aqui é mais prático, quando eu não sabia eu comprava muito, tempero pronto, tempero pronto, aí depois que eu fiquei sabendo que não é bom e tal e tal, aí eu parei de comprar, porque às vezes não tem tempo de descascar o alho, né, mas não sei, cada um tem um gosto, né, eu adoro essa cozinha dela, porque tem a pia, tem a bancada do lado de lá e os armários embaixo e é muito bom. Aí eu estou fazendo o cházinho, deixa ferver, né, e cadê a cachorrinha? Vamos ver cadê a cachorrinha, gente. aqui, meu amor, você tá aqui, é? Tá bem aqui na porta, ó, tá na porta aqui, é? Olha como a alegria que ela fica, hum, olha a alegria que ela fica, gente. eu vou trazer ela com carinho, né, meu amor, te 2002 ela com um carinho, com um carinho. É, 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 é. Hahahaha, lindeza. Bonitinha demais, né, gente? Muito linda.